E aí, estamos aqui no Racket Racing, em 99% do Rank Elite, e o objetivo desse vídeo é muito simples, chegar ao Rank Lenda. Não sei se vai ser tão simples assim, porque acontecem umas coisas estranhas nesse jogo às vezes, então... Eu queria fazer isso. Ai meu Deus do céu, cara, ai meu Deus do céu, essas batidas desses carros, que que é isso, cara? Então, vamos ver se vai rolar hoje. Por favor, que venha um mapa bom. Tá, esse mapa é ok, esse mapa é ok. Eu acho que qualquer coisa acima do quarto lugar vai ser o suficiente pra upar, então vamos ver. É só não chocar. Cara, por que que tem oito? Por que que tem apenas oito players? Eu não sei. Vou tentar ficar pelo menos a 600km por hora é bom. Virando aqui no meio. Ok. 700, 600. Agora é a hora que eu fui de cabeça pra baixo e tudo inverte controle. Ainda consegui passar bem ali. Devia do bolão, devia do bolão. Vamos aqui pro atalho que tem aqui. Usando o boostzinho. Toda vez que você sai de boost, é muito bom você terminar fazendo um drift. Porque a tua velocidade, quando você sai do boost grande, ela diminui muito. Nossa, você errei o bagulho. Muito bom. É isso que dá pra ele falar e jogar ao mesmo tempo, né? Parece que eu tô... Nossa, o que que foi isso? Deu um puxadão pro lado. Ok, ok, ok. Tudo tranquilo. Estou tranquilo. Não estou nervoso nem um pouco. É só manter. Já estou em primeiro. Pra ficar em primeiro, é muito mais fácil quando você já tá. Concordam? O driftzinho, perfeito. Na hora certa. De novo aqui em cima. Esse drift no teto me mata um pouco, às vezes, né? Acontece. Desviando duas bolas. Não acerte as bolas. Pode machucar. Por favor, não estude o contexto. Isso aqui não era pra tempelo, hein? Vamos lá. 700 km por hora. Não preciso fazer drift aqui. Vamos lá. Mais um boostzinho. Eu acho que estamos bem na frente dos outros, hein? Eu andei praticando esse mapa aqui esses tempos, né? Parar de bater nas coisas, porque, né? Bater não ajuda em nada. Cara, agora eu acho que só se eu entregar muito, não... Eu sinto que os caras não estão nem perto de mim. Mas eu não... Não me surpreenderia se eu entregasse. Perfeito. Quase perfeito. Quase perfeito. Eu te entreguei um pouco ali no final. Acontece. Dei uma batidinha ali, desnecessária. Subindo, subindo. Aqui eu uso o boost. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. O pessoal fala pra você guardar muito boost pro final, mas eu acho que quando você tá em primeiro isso não aplica tanto. Eu vou usar isso aqui. E é isso aí. Não tem como não subir. Só se o jogo me trollar muito. Porque eu fiquei uns bons 3 segundos na frente do segundo. Então, eu acho que esse mapa estava bem masterizado. Nossa senhora. Vamos lá, vamos ver. Resumo do rank. Eu obtei 9%. E nós é lenda. Valeu. Bom, e esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se você curtiu, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal se não é inscrito. Valeu. E obrigado por assistir.